Música 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 Gente, meu Deus do céu, eu fiquei lá na PQP, lá no 42L Eu nem sei onde ficava o L Eu nunca tinha desculado Galera, olha a minha cara Então, descobri que L é janela Eu estou super feliz E aí, galera, seja bem-vindo mais um vídeo do Apuri Guria, nós estamos hoje voando É a Itália, em direção a Roma E a Barcelona, vamos mostrar um pouco Do avião, olha a minha cara de sono Já, meio que nessa ideia, já estou Vai, eu estou saindo hoje Às 5h da tarde Pra chegar amanhã às 11h Em Barcelona, aí vou passar a imigração E o Roma, que dizem que também é uma lista Difícil dos grupos Por isso, por isso É uma cilada, Pio Galera, acho que realmente Vai ficar fácil Não acredito do meu lado, não acredito Nem acredito, vai ficar fácil Vou poder, pelo menos, tirar as coisas Eu vou aí mudar de língua, né? Porque língua, eu não sei Não sei japonês Tem que fazer isso Tem que fazer isso Esse aqui é um dos meus seriados favoritos Música que eu não quero ver Tira o wrong page Essa aí eu vou trabalhar Agora que tem vendas Tem o italiano Gente, que animaçãozinha Que animaçãozinha mais Sem graça, né? Não tem nenhuma animação Tudo muito sério Só agora, claro, em inglês e italiano Tem que fazer isso Tem que fazer isso Então galera Tem um bom até espaço entre as pernas Mas tem que lembrar que eu sou bem pequenininho Não é muito útil Porque às vezes tem que deixar a mesa aberta E por causa do copo Um voo internacional nesse dia Começou com a diretora É o terceiro Do copo A diretora Tapa olho Tapa ouvido Coalinhas quentes Do capo dela Tapa olho do ouvido Música 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 Já veio um salvatinho Vim 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 Galera esse é o prato que chegou aqui Chegou Carne com orvilha E eu acho que é um pontinho com uma coisa semelhante com flor, pão, creme para soltar galera, não me enganei é um plástico de carne, acho que é frango e bacana o banheiro é pequeno, como sempre e faz um barulho bizarro ai meu Deus eu tenho muito medo dos banheiros tem uma pila, um irmãozinho sabone e é isso ai você joga tudo, o papel no vaso, daí dá a descarga e vai lá e cai no céu é isso ai galera, espero que tenham gostado desse vídeo aproveita e dê seu joinha leia muito mais dicas lá no blog puricuria.com também assiste seus outros vídeos, deixe um comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau